A jornada também trouxe algumas atividades curiosas. Na Semana Acadêmica de Ciências Biológicas, aconteceu um mini curso de manejo de serpentes. A atividade aconteceu em dois momentos. Primeiro, em sala, onde foi discutido a fauna e alimentação das cobras da região. E depois, no museu, onde os alunos do curso de Biologia praticaram o manejo de serpentes. O mini curso foi ministrado pelo veterinário José Roberto da Silva Filho. Ele explica quais as principais abordagens do mini curso e ressalta a importância de conhecer a anatomia das serpentes antes de realizar o manejo delas. Tem um preconceito muito grande com esses animais. A pessoa tem muitas lendas que tem. Então, para desmistificar um pouco isso, a pessoa tem uma chance de poder pegar o bicho, a gente fazer medições, sexagem. E eu acho que na prática o pessoal parece que aprende um pouco mais de vontade. Entre as atividades da prática, os acadêmicos fizeram a sexagem das serpentes. Essa atividade serve para descobrir o sexo do animal. A aluna Anívia Bittencourt comenta como foi participar do mini curso e a experiência de pôr em prática o que foi visto. O mini curso está sendo muito bom, porque é uma experiência diferente, que a gente não tem todas as oportunidades sempre. Está sendo maravilhoso, a gente está podendo aprender e diferenciar as espécies de cobras e serpentes também.